O meu Espírito é vindo a mim, bem-vindo na igreja, Deus fica, Jesus, Jesus, meu coração, Senhor, conhecido, na cruz do, a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor, Senhor, não há nada igual, não há nada melhor, a que se comparar, com as pernas da vida, com a presença, eu prometi, eu prometi, mas fosse amor, é o meu ser, E aí, a santidade, o apresença, Senhor, 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 oh, que Deus santes, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.